Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mostra tudo bem? Hoje eu estou ainda cansado pessoal Vamos pegar esse peixe aqui De duas horas da manhã a gente saiu Para pegar esse peixe Que vem de Fortaleza Olha a gente todo Bonitinho, agora eu estou botando uma raçãozinha nele Um pouquinho Olha como a gente está chegando já pessoal, está vendo? Olha Tem sempre um peixe aqui dentro Desse canto aqui Mas eles já estão aprendendo a beliscar já, viu? Está vendo? Se Deus quiser pessoal, daqui a seis meses Aí nós vamos ver o resultado Vamos tratar dele aqui quatro vezes ao dia Uma ração de um menino Ela vem lá Colocando E isso tem que colocar arrodeando o tanque Porque Se alimenta todos iguais Quando você bota alimento só no canto só pessoal O grande come e deixa o pequeno sem comer Isso quando eles vão crescendo E aqui nós espera ele comer Mas vai comer Ele está comendo tudo Está comendo tudo São sete mil todos Agora vamos lá para o outro tanque E Foi a metade aí mais ou menos Metade A metade Então vamos lá com a metade para lá E depois você volta aqui Para ver se eles comeram tudo Então vamos lá Pronto pessoal Agora vamos para isso aqui agora Vamos ver se eles querem também comer Olha lá Chegaram Está vendo? Está vendo? Olha Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Chegaram de viagem Chegaram cansados Eu já sei que não queria comer Eu dei um tempo bom para poder Ficar comida para eles Está tudo aqui Isso aqui é como criança pessoal Por isso que eu sempre digo Para criar peixe tem que ter amor No que está fazendo Porque se você não tiver amor No que está fazendo Nem adianta começar Estão dois lados de cá Por isso que tem que estar Em volta do tanque inteiro E vocês sabem muito bem disso Quem tem funcionário sabe Que não faz A coisa com carinho Como a gente faz E às vezes Com preguiça Bota só num canto só E fica o peixe Você pode observar Que eles estão comendo Agora na volta do tanque inteiro Está vendo? E assim que a gente vai fazer E agora nós vamos esperar Se eles comer Como isso aqui todo E vamos lá no outro tanque Agora que nós abastecemos Dentro desse tanque Para ver o que aconteceu Vocês comeram tudo Ainda tem né? Ainda tem Está vendo que é só Então é 250 gramas Por enquanto Está 7 mil peixes Eu não tenho uma tabela Assim específica Porque eu não sigo Essa tabela Eu sigo Com paciência Falando que aqueles pontos Eles querem mais Ou não querem mais É assim que eu sigo A tabela A tabela Quem diz é eles Mas que lindo Pessoal Olha Tem que comer Tem que comer Tem uma ração De 1 milímetro Ele é malha 7 Já pega Essa de 1 milímetro Vai show É um pouco Só se for Mas se for Tá E vamos Ap hike Que é interessante Viu Desculpe Isso aqui Para mim É a minha vida Viu Ó Ó Vamos Bem novinho, mas já entende que a gente vem para colocar comida, ele já entende, então toda vez que a gente chega na beira do tanque, eles estão com fome, eles encostam tudinho, porque mesmo novinho, ele já entende, daqui uns 4, 5 dias, ele já entende que a gente está vindo aqui no tanque para dar comida para eles. Interessante, né? A natureza é uma coisa muito bem feita. Afinal de contas, o nosso Criador, o Papai do Céu, não gostei de nada para que a gente não entendesse, né? Não funciona, né? É isso aí, pessoal. Eu vou mudar o peixe, já mudei um peixe lá para o tanque também, o peixe que já estava, já tinha muito peixe, a gente mudou para um tanque grande. E acho que eu fiz um vídeo já mostrando, mas também já saiu esse vídeo, né? E aí, meu amigo César, como é que estão os seus peixes, meu amigo? Meu amigo César tem um canal, o Cic César é o canal dele, ele fez um filtro, modificou o sistema dele, você segue lá o canal dele, faz algumas perguntas para ele se está funcionando. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha ali, olha aqui. Olha aqui, olha só. E aí, olha o que vocês trazem lá. Esse arquiteto é mais bonita, que é muito bom. isseram os seus cheiros Zanejôapsos aqui daoya. E aqui vai lá a favor do chavocardino pra mim. E aí? o filtro que ele fez na caixa d'água que é fazer um filtro correto parece que dois tanques não estou bem ele é o pai dos meninos que estão com esse tanque lá que a gente fez o projeto com a gente Ceará USA o canal Ceará USA o canal dele lá nos Estados Unidos eu estou aprendendo é muito com ele as construções são muito diferentes e tudo que a gente vê e presta atenção a gente acaba aprendendo mais uma vez um detalhe muda muda todo o rumo da nossa vida assim aconteceu com o peixe comigo e olha pessoal está vendo essa água aqui ela está passando aqui 30 mil litros por hora nos meus três canos que eu acredito que não dá eu acredito que deve estar passando uns 20 que a bomba passa pede pressão né mas eu vou porque essa bomba é de 30 mil litros e aí está chegando uma hoje de 40 mil litros eu vou trocar essa para um outro sistema daqueles alevino novinho que chegaram e a de 40 mil litros vem para cá ainda vou preparar o filtro para aquele alevino novinho que chegou preciso preparar o filtro mas está fácil de fazer que vou usar um pedaço para aquele filtro velho e vai dar certo né e as escovas biológicas também já vou ter que preparar para botar lá também e aí esperar 6 meses para 6 meses é uma despesa né pessoal e gasta quanto quanto é que gasta olha pessoal é você vendendo peixe a 13 reais peixe grande eu vendo lá na loja de 10 reais agora porque é o restinho de peixe pequeno que tinha chegou mais triste está vendo não para de trazer eu vou dar uma olhada de novo para ver se saiu deus aqui olha lá 17 reais 17 reais 17 reais para ver se bate para passar para o pessoal vamos embora vamos embora o dinheiro que foi vendendo o peixe eu só fiz dois tantos para vocês né e fiz a primeira com prejuízo danado mas aí fiz mais dois e fiz mais um fiz três aí agora com o lucro mesmo que deu mais pesado né aí eu fiz esses tanques daqui da frente esse tanque grande que é um investimento danado pessoal porque é assim não é o tanque em si é o filtro é toda a tubulação que é caro viu é muita coisa a gente pensa que é barato e aí quando está prontinho que bota o peixe e aí por exemplo hoje eu tenho hoje é pessoal aqui dez mil reais de ração por mês viu e se você bota faz um monte de tanque desse assim não calcula o gasto que você vai ter durante seis meses é complicado né é complicado hoje pra mim hoje pra mim já não sente muito porque todo dia tira peixe né mas a primeira primeira etapa pessoal é difícil viu tem que ter um dinheirinho pra bancar até o final porque é pesado é pesado a despesa é alta viu aí vem a energia que é outro pedaço grande vem o funcionário aqui era um eu botei o seu rock também não o seu rock só eu botei ele mas é que pra ajeitar minha explantaçãozinha que eu adoro gosto né e mas se o cara faz uns tanques só tem uns tanques bota os alevinhos dentro tem que ter um dinheiro pra bancar ração e energia e aí é complicado viu por isso que tem que pensar bem tem que pensar bem direitinho se faz um tanque o gasto é quase de três tanques pra o gasto de energia é bom é ter bastante né mas não desista faça um tanque faça dois ou se prepare pra fazer né e o lucro de um tanque é só de um tanque o lucro né e as vezes você tem um soprador que sopra três, quatro tanques tem uma bomba que puxa pra quatro, cinco tanques né e aí você é obrigado a comprar uma bomba dessa e comprar um soprador que sopra esse tanque todinho você só tem um então você tá deixando de ganhar mais né mas é assim mesmo e acreditar e fazer um ou dois e ter paciência que as coisas acontecem né tá bom pessoal então pessoal o vídeo de hoje é esse pessoal fica todos com Deus que Deus abençoe vocês todos e derrama uma chuva de bênção pessoal no lado de todos vocês fiquem todos com Deus que Deus abençoe vocês viu tchau tchau